Goiaba prende ou solta o intestino? Olá, tudo bem? Se inscreva no canal e ative as notificações. A goiaba é uma fruta muito nutritiva, com 37 calorias por unidade. Ela tem proteínas, vitaminas C, fósforo, manganês, potássio, fibras e zinco. Ajuda a amenizar cólicas menstruais, ajuda na digestão e aumenta a imunidade. Mas, comer goiaba prende ou solta o intestino? Para saber se a goiaba prende ou solta o intestino, temos que pensar nas fibras. A goiaba tem 3 gramas de fibras. E as fibras ajudam a regular o intestino, elas ajudam no caso de prisão de ventre. O que acontece é que ao ingerir fibras, é preciso ingerir também água. Pois as fibras absorvem água para amolecer as fezes, e facilitar a evacuação. Então, é preciso beber bastante água, pois se não beber, o intestino fica ainda mais preso, porque o nutriente rouba a água do organismo, ressecando o intestino. O ideal é comer a goiaba com moderação, pois ela pode prender ou soltar o intestino. Depende da quantidade ingerida, do intervalo de tempo, e se você se hidrata. Compartilhe o vídeo e assista a esses outros vídeos. Até mais!